E aí galerinha, firmeza M2 Games de volta com mais um vídeo e pessoal trazendo para vocês aqui uma grande novidade é o lançamento da beta aí do disorder, a beta global tá? Os servidores que vão estar disponível, Nova Zelândia, Austrália, Indonésia e Malásia mas não tem problema não, o ping tá bacana, tá com 150 de ping, tá dando pra jogar tem muita gente jogando o game, tá muito da hora pessoal é o seguinte, eu fiz um vídeo jogando na versão de iPad, o vídeo que vai rolar eu joguei no iPad então é o seguinte, eu falei que era uma beta fechada, mas realmente era uma beta fechada não sei porque na TapTap tá liberado pra todo mundo baixar vou até mostrar pra vocês aqui agora que não é mentira, vou deixar o link na descrição a TapTap, que o disorder tá liberado lá então é só baixar e jogar, eu falei que era uma beta fechada porque foi dito que seria uma beta fechada, eu não entendi porque liberado mas beleza, se tá liberado todo mundo vai jogar sem problema algum mas ignorem o que eu vou falar no vídeo, o que eu falei no vídeo sobre beta fechada e tal ignorem, tá vendo aqui, eu já baixei a versão tá? de Android e vai entrar de boa no meu celular entrei aqui, eu pensei que ia pedir código, alguma coisinha pra você logar, mas não tá indo direto mano, então aproveita aí embaixo galera, tá? e ignorem o que eu falei, o que eu vou falar durante o vídeo a versão de iOS, na minha opinião, eu testei também aqui agora no Android a versão de iOS tá muito mais bonita, tá? tá muito mais bonita mesmo mas o de Android dá pra jogar de boa, tranquilo o jogo melhorou bastante, referente àquela última que eu joguei tranquilo, melhorou bastante tá aí ó, o jogo ó, baixei de boa, tranquilo eu estou jogando agora no meu celular Android Samsung Galaxy S10, tô jogando nele agora rodou de boa, baixei de boa, baixei tranquilo então ignorem o que eu vou falar de exclusividade, de beta fechada e tal ignorem no vídeo, por favor e vou deixar o link na descrição para download, beleza? então bora pra gameplay, tamo junto, falou e aí galerinha, firmeza M2 Game de volta com mais um vídeo, trazendo pra vocês um vídeo muito da hora aí, uma novidade a nova beta do jogo Disorder estou jogando na versão de iOS estou jogando no meu iPad Pro vocês vão perceber que o gráfico tá totalmente diferente de quando eu joguei no Android cara, eu senti diferença na hora que eu vi o game, tá? olha os gráficos que eu tô usando, tô usando tudo no Ultra logo tem tudo no Ultra, ó, tudo no Ultra tá vendo? tudo no Ultra e o jogo tá lindo simplesmente lindo lindo demais, tá? é... como é que funciona esse jogo? como é que é esse jogo? pra quem não viu eu joguei, algum tempo atrás o Alpha Test no Android e agora eu tô jogando esse beta aqui global porque beta global? porque foi lançado aí vários servidores nos países do sudeste asiático Austrália é... Indonésia é... se não me engano também foi na... é... Austrália, Indonésia Malásia e o outro eu não tô lembrado é... se não me engano são 4 ou 5 países do sudeste asiático, tá? e eu tava conversando com o rapaz lá da... com... da NetEasy ele... falou que em breve em breve vai sair aí uma beta para a versão brasileira que é a versão vai expandir globalmente então vai chegar uma beta aqui para o Brasil e esse jogo é... ainda esse ano vai estar disponível para download lá na Play Store BR na nossa Play Store BR beleza? e pessoal como é que funciona esse jogo? esse jogo aqui ele é um Battle Royale só que um Battle Royale diferente onde o objetivo não é quem... quem sobrevive por último ganha o jogo não aqui é o seguinte você começa num determinado ponto do mapa que é na ilha de barco joia você tem que se direcionar se locomover a pé com a sua equipe até um certo ponto no mapa onde é uma base onde tem um míssil então quem desativar o silo ali do míssil primeiro a equipe que desativar primeiro não importa se você matou 0 ou matou 15 matou 20 mas se o cara chegar lá e conseguir desativar a equipe do cara vai ganhar a partida a equipe do inimigo vai ganhar então é o seguinte não é quem sobrevive por último é quem consegue chegar lá então é bem bacana e durante o percurso você vai encontrando aí alguns inimigos onde você consegue eliminar eles e ganhar pontos para melhorar os seus equipamentos seus acessórios e também melhorar suas armas e cada personagem tem uma habilidade cada personagem trabalha de uma forma beleza tem um estilo de jogo então eu vou testar aqui o tutorial tranquilo vou mostrar para vocês como é que está o jogo aí está o mapa como é que é o desenho do mapa a gente começa na esquerda praticamente ali e vai até no final da direita do mapa tranquilo vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse personagem aqui ele tem a skill que ele lança um pulso de onde ele vai detectar os seus inimigos lance um pulso está vendo já tem um carinha ali então vou aumentar aqui para dar uns tecos nele calma aí já matei está vendo ele lança um pulso onde ele consegue ver os seus adversários cada personagem tem uma skill diferente joia tem um cara que lança chamas fazer uma subida na corda foi mal fazer um rapel humilde vai para onde filhote está ficando doidão e cada personagem utiliza um tipo de arma também beleza aqui eu vou marcar minha equipe vai chegar aqui está vendo eu matei aqui esse inimigo eliminei o inimigo ganhei um capacete ganhei uma mira ganhei um colete beleza já marquei o ponto ali agora eu tenho que chegar até o silo do míssel vai desativar ele vambora eu tenho que eliminar os inimigos lembrando isso aqui tutorialzinho tutorialzinho é boots que isso pô ah nosso amigo roubou em cima beleza 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 tá vendo pessoal tem que desativar isso aqui ó desativar isso aqui é que o meu ping tá ruim não tô com 140 de ping mano opa machucando hein desativar tá vendo agora eu posso reviver meus amigos que foram eliminados aí ó apareceu o mapa pra vocês ali vou mostrar da onde ó tá vendo começa aqui jóia e a gente tem que ir até aquele silo jóia ali ó míssel míssel silo beleza ó tem que andar até lá nesse ponto aqui ó eu posso reviver meus companheiros onde mostrou na esquerda onde eu tava aqui agora aí lá no finalzinho na parte direita é onde termina é onde eu vou desativar ou ativar se eu não me engano o o silo do míssel tá ó captura é capturar viu é capturar agora conseguir passar a informação correta pra vocês tem que capturar o silo do míssel tranquilo pra ganhar a batalha então bem bacana não é só ah eu vou matar todo mundo e vou ser o último eu vou ganhar não tem que ter estratégia negócio bem pensado bem da hora bem diferente tá agora eu vou tentar achar uma partida creio creio eu que vai ser um pouco demorado creio eu porque todo mundo ainda está baixando tem meia hora que o jogo saiu então vamos ver vai ter gente aí para jogar tranquilo quando começar a partida eu volto com o vídeo pronto my people meus queridos e minhas queridas já achei aqui scavenger scavenger que é da hora em SMG shotgun ó mata esse mesmo é tu mesmo gostei dele da hora change change rules não quero trocar o personagem não beleza agora vai ser na real aquele lá foi só um testezinho agora aqui vai ser na pedrada galera beleza ó como é que funciona ó tá vendo eu começar ali na esquerda aí vai até a estação do radar ali depois vamos pro silo do mísseo beleza ó lá é assim que funciona então não é aqui ó área de espera para começar a partida mano que da hora velho não é num IOS tá rodando muito lindo velho escopeta que a escopeta não jovem mata pra subir que massa hein vamos ver a skill dele como é que é eita breula toma esse fogo aí caciu não acaba não infinito nem vi quanto segundo que é ah mano fogo é da hora o que é isso aqui ah fica invisível eu fico com o escudo não isso aqui é o shield barrel start meu pick tá com 130 eu acho que eu tô um servidor da Austrália não sei posso não enganar olha essa água eu tô falando que a versão de IOS tá muito mais bonita o problema daqui é o seguinte mano vai dropar com geral na praia vai dar merda tô só falando vai dar B.O. drofei ó vai M2 que isso que isso M2 acelera 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 sai do barco só vai parceiro tira esse escoito na mão tá ligeira aqui pra glorificador vou aumentar o out aqui meu time tá onde? meu time caiu do outro lado lá da praia ah lá meu time lá caraca isso aqui ah tá esse é um bot você pode ser um tipo de mortagem né opa Snipe porque não é ó tá vendo tem que parar no silo posso passar aqui primeiro pra chegar meu objetivo é chegar lá meus amigos já lá no peito esse filho de rapariga pessoal se a gravação não fica boa porque eu tô usando um método aqui pra gravar no meu iPad e de repente não fica bacana tá mas eu vou comprar meu cabo meu cabo vai chegar vai ficar chupeta de baleia tá também espero que o auge do jogo esteja bacana vamos ver depois como é que vai ficar vou aumentar aqui também não vou aumentar muito que eu vou falar os tiros vão sair por cima da minha voz vou ficar um negócio bem bacana deixa eu ficar ligeiro aqui ih maluco pedaio tá comendo ali já já foi fera opa essa aqui é pra mim acho que aqui é minha bebê deixa eu copar aí ó nossa esse MG tá galera eu não sei ainda as cores tá mas cada cor é um nível de arma é o nível da arma a arma fica melhor tá eu acho que essa aqui é uma rosa né se eu não me engano é rosa é o nível dela fica ela dá mais dano beleza a arma mais forte igual o Fortnite por exemplo fica ali a rosa né posso tá confundindo a cor mas se eu não me engano é rosa se eu não me engano é cinza azul ah não é cinza verde azul e roxo rosa não sei se é um roxo ou rosa tá os níveis das armas tranquilo opa que isso eu não sei se é um roxo eu não sei se é um roxo você não é um roxo Bora pra lá. Tem que chegar logo no silo, galera. Não vai demorar muito também, não. Bora. Caraca, o jogo tá muito bonito, galera. Você não tem noção. A minha tela aqui... Nossa, tá muito linda. Espero que na gravação também fique da hora. Não sei se vai ficar bom na gravação. Eu queria o meu cabo HDMI. Não chegou o meu cabo HDMI ainda, tá ligado? Opa! Eu vi um... Tira a mão! Tá vendo? É um SMG nível 3. Ó, vamos chegar no primeiro ponto ali. Já passei de nível. Posso pegar aqui um... Mais um item. Joia. E vambora. Caraca, o jogo tá muito diferente aqui no EOS, galera. Muito, muito diferente. Tô me seguindo, tô me seguindo. O cara tá me seguindo aqui. A capa tá balançando do cara, velho. Pra você ter noção. Ah lá, a capa tá balançando o movimento do personagem, né? Tem mais ali alguns... Boots! Opa! Não vou ruxar de escopeta, velho. Se tiver alguém aqui, eu vou dar na queima-roupa. Vou dar na boca, velho. Beleza, tem ninguém não. Tô aqui no ponto. Vai pegar a mira. E vai embora. Minhas experiências estão subindo. Ih, vai morrer, meu amigo. Meu amigo, vai morrer. Carregador estendido. Rapaz, meu amigo, quase foi, hein? Eu tô só aqui querendo experiência. Capacete de nível, se eu não me engano. Tá vendo, pessoal? Tem como, ó, anti-explosão. Capacete de anti-explosão. E aqui é o aumento de shield. Ó. Resistência contra fogo, se eu não me engano. E resistência de defesa. Ninguém botar a mira aqui, uma mira... Ai, ai. Que isso? Que isso? Quase que eu fui, mano. Seu filho de rapariga. Aí fora, velho. Deu ruim. Marotar aqui. Caraca, velho. Fui mosquê aqui, tu viu? A moscada que eu dei. Quase que o maluco me matou, velho. Meio que o maluco desse iniciante também. Seu maluco já é mais experiente, eu me arrebentava ali. Papei mosca. Fiquei olhando pra ele, ele olhou pra mim, deu um sorriso. Jogo novo, galera. Me perdoe aí, tá? Jogo novo. Calma, vou botar esse... Vamos rapidinho aqui. Vou botar esse aqui pra cima, velho. Tô quase tomei aqui de bobeira. Aqui, ó. Pra cá, esse botão aqui, eu vou botar pra cá, ó. Que eu fico mais fácil de mexer. Porque, mano, eu tomei com um tiro na boca aqui. Quase que eu morri, velho. Aí, ó. Bem melhor aqui. Caraca, velho. Esse jogo tá muito bonito, velho. Deixa que me limpa, gente, velho. Eita! Eu nem usei minha skill ainda. Tenho noção, velho. Ó, estamos chegando no Silas. Lá no meio. Nossa intenção é chegar lá e ganhar a partida. Caraca, smokezinha. Hum, shotgun level 3. Delícia, hein. Isso aqui é rosa ou roxo? Não sei, mano. Não sei, galera. É rosa ou roxo? Depois vocês... Coloca no comentário aí. É rosa ou roxo? Ai, ai. Só sei que é cinza, verde, azul e roxo, eu acho, velho. Ou azul ou rosa? Não sei. Chegamos no Silas, hein. Ó. Deve ter gente aqui. O pau vai comer, velho, aqui. Tá falando? Sai de boa, caralho. Tchau. Vou entrar no Silas, bora. Tá te copetando na mão, velho. Opa! Vem em cima, volta. Me doide. Tá onde, mano? Era play. Boa time. Aqui, ó. O que? O que? Vamos, maluco. Nossa! O que jogou é esse aqui? Pela madrugada, velho. Jogou uma dinamite aqui. Opa! Vermelha? Escopeta vermelha? É a rodourada. Nossa, dourada. Eu vi vermelho. Tô falando, tô ruim de enxergar a cor, galera. Tá firme... Opa, tem pé aqui. Passado aqui. Galera, vamos no míssil logo, velho. Vamos pra pra mosca, não. Tchau. Virou estatística, parceiro. O time tá com... Metendo um bloco, hein. Opa! Opa! Mano, eu vou caçar esse míssil, velho. Tá onde esse míssil? 50 metros. Se tá em cima ou tá embaixo. De cara ter eu matado no play, eu vou acabar a partida logo. Maluco, veio o time inteiro aqui. Ah, morri feio. Ah, mandei de cara com 4, maluco, velho. Final de bonzão. Ah, velho! Boa, parceiro. Mete pedrada. Isso, moleque. Pô, mandei de cara com 4, maluco. Pô, no estouro. Beleza. Taquei fogo na galera. Os caras estão de arma dourada. Boa. Os caras estão de arma dourada, velho. Nossa. Vai ter os caras com os 4, não tinha nem como fazer. Consegui dar um dano de fogo no maluco lá. Deixei o cara... Deixei uns 2 ou 3 ali na... Na... No pó da rabiola, velho. Agora vamos ver se esses caras... Vão... Se eles vão... Conseguir fazer missão. Ow, tá doidão? Tem mais play. Tomou na cabeça, meu louco ali, ó. Já caiu. Já foi. Caiu. Show de bola. Show de boelas. Jogando fino, hein? Tinha que subir a rampa ali, mano. Quando eu subir a rampa... Aí pegar o negócio do míssil... Os caras estão perdidos, eu tenho tempo, mano. Não. É só desativar o bagulho lá, mano. É, agora é a hora. O que os caras estão pensando em fazer aí? Estão perdidos pra achar o negócio, né? Ah, estão perdidos, menino. Está perdido, menino. Os caras acharam agora, hein? O cara quer kill. Está rodando o mapa lá. O outro pensou melhor. O outro já está caçando onde é o míssil. Pô, meu filho. Aí dentro que está o míssil, velho. Pô, tem como os caras me reviver, mano. Se os caras souberem, os caras me reviverem. Ó, está tentando achar o míssil ali. Nem não, filhote. Passar por um buraco que não tem como. Não dá, né? Desce a escada. Mas está na parte de baixo. Desce. Ó, tem que descer. Está marcando pra baixo. Chegou o play lá. O inimigo. Boa, derrubou. Derrubou com a fumacinha. Vai acabar ganhando pra matar geral, né? Tem mais chegando pra ela. Ó. Isso, filho. Desce. Está aí embaixo aí o bagulho. Pode descer, mano. Pô, tem que a partidinha é grande pra caramba, hein? Partidinha dura umas horinhas aí, hein? Caraca, o jogo está muito bonito, galera, aqui na minha tela. Na moral, não estou admitindo pra vocês. Está muito melhor que a versão do Android. Me surpreendeu. Está por aí. É isso aí. No labirinto. Vou achar. Aí, está dando uma setinha. Já está. Opa, acho que elas estão ali. Ah, tá. É o inimigo. Os bots. Nossa, essa porra aí. GG. Me. Opa, acho que está me revivendo. É isso? Ou não, acharam o silo. Ah, se os quatro estiverem ali. Não, se os cinco estiverem ali, é mais rápido, entendeu? Chegou na parte final. É aí. Esperar isso. Ativar agora. Caraca, o jogo está muito da hora, velho. Não é gráfico. Ah, não. Mas, caraca, o jogo está muito bacana, mano. Muito. Já acabou, já, praticamente. É isso aí. Jogou uma smoke. Sem mistério. Outra smoke. Já era. Eu morri porque não tinha muito o que fazer, não, mano. Peguei os caras de frente ali. Malucos, passaram o Serol. Sem medo de ser feliz. Fica aí, mano. Marca um, defende porta. Um defende porta e o outro... Fica só esperando a minha parada. Não tem mistério, não. Defende as entradas. Pronto. Victory. É nóis. Matei três players. Show de bola. Tem tempo ruim, não. De buenas. Ó, o maluco ali matou oito. O WDG. Eu matei três. O Natsuko. Matou também dois. E ele foi me VIP ainda, hein? Porque ele fez mais pontos, se não me engano. É, acho que foi isso. Capturou a paradinha lá. Então, esse pessoal. Vou ficar por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa gamepad, essa beta do Disorder. Vou falar pra vocês que na versão do EOS tá muito fluida. Eu não sei se houve melhorias, tá? Porque eu não testei no Android. Mas pode ser que aconteça aí melhorias nessa nova beta. O jogo tá muito bacana, muito divertido. Muito da hora mesmo, beleza? Se eu conseguir alguma informação pra vocês, com certeza eu vou trazer o jogo pra vocês jogar. Tranquilo? Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Até a próxima. E é nóis!